Estou muito feliz de estar aqui. Isso aqui é uma escola maravilhosa. Fico até... Quando eu subi a escala, fiquei emocionado. Eu fui o sexto aluno do Carlson Reis. Quando entrei aqui, tinha só o Peduca, o Fábio Macieira. Tinha o Beto, que era essa antiga. Entrou eu e o Maninho. Eu entrei primeiro que ele, depois eu entrei e ele foi atrás. Eu sou o sexto. O Maninho hoje não parecia. Não. A guarda do Neto, não é? Tinha o Neto, prefeito de Manaus. E quando eu entrei aqui, vocês estavam passando na televisão. É verdade. Foi naquela época. Agora... Isso veio muito, sabe? Marrafata, né? Balístico, sabe? Marrafata. Marrafata. Trouxe muitas histórias. Dizendo que... O Reis, o Chacau, aquela bicicletinha. Aí, porra... Tinha um cacau, bicho, que dava aquela chave de perna, lembra disso? Porra, a gente batia na chave. E o Reis, porra... Tá batendo na chave, porra? Então, vai lá, sai da chave. Mas vamos mostrar quando saiu. O Cacau ficou apertando aí, malandamento. Reis ou Reis. Porque o Reis tinha o Jaguazamambi, que ninguém sabia dar o... Ele virou gelado, né, bicho? Ele não conseguia finalizar. Então, eu fiquei muito emocionado, de saber que a academia vai novamente acontecer. Isso aqui não é só uma escola de luta, é uma escola de vida, né? Eu cresci aqui no Carson Grace. Tenho muita saudade do Carson Grace. O Carson Grace foi uma filosofia maravilhosa, que a gente não podia bater nunca, nunca. Fiquei numa porta e podia bater pra trás. Basta, 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 basta! E foi uma filosofia maravilhosa, que a gente não batia nunca atrás da roda. Verdade? O Alemão, eu sou uma baiana minha aqui, né? Tomou uma baiana minha, eu sou uma baiana minha, eu sou uma baiana minha. Aí, se calma, a gente vai me perseguir pra ganhar tudo que eu tenho aqui, eu vou ganhar! Foi mentira minha? Fala a verdade! É o seguinte, começou assim, eu estava no aeroporto, 1007, estava trabalhando, eu era secretário do... Desculpa, eu estava trabalhando! Desculpa, desculpa! Esse cara me voltou comigo no aeroporto, já tinha acontecido aqui o episódio, a gente tinha me escovado. Tudo bem, né? O faixão azul ele era marrom, já tinha me... né? Aí eu cheguei lá, eu estou andando de barra 007 lá no aeroporto, todo arrumado, o cara chega pra mim, e aí o animal, eu falei, tudo bem? Eu põe no fundo, cheio de barracona. Ele dizia assim, e aí? Pela segunda vez! 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 O EFER era o brigadeiro do ENF, na época. Me puniu, me botou três dias lá no aeroporto, lá no carcínio de oficiais, porque era três dias, porque um artista, tinha mortado um funcionário, no aeroporto, na época, né? Eu falei, eu vou te pegar até hoje e vou... Mas olha, isso aqui é um momento histórico. Meu filho, me filma aí, porra, quero... Filma aí. Meu filho... Meu filho tá grande. Eu quero dizer a vocês que... Vocês olharem nesse quadro aqui. Isso aqui era... Era o... Chamavam de Tropa de Elixir, do Cássio Grace, né? Tudo começou com a história dos Grace. Como o Pedro que eu tava falando aqui, eu cheguei logo atrasado. Os Grace, todos esses lutadores, cara... Um dia eu dei uma entrevista lá no... Fabinho, cara... E falei, todos esses lutadores de MMA, todos... Deveriam dar... Uma grana, uma... 5%... Forraram o Grace pra família Grace, que criou... Foram o Grace? Calma aí, calma aí, calma aí... Porra... Foi ele... Foi ele que chegou lá e meteu a cara pra dar porrada pra... Blá, 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 blá... E lançou o MMA. Então, todos esses lutadores... Deveriam a família Grace. A família Grace. Estou lendo. E a Carson Grace, que foi o representante da família... Na hora que o bicho pegava mesmo... Na hora que o bicho pegou mesmo, falou... E agora? Como é que vai ser? Nosso mestre Carson Grace, que tirou a camisa e falou... E agora? Vou pra cima... E honrou a família Grace. E a família Grace tem que ser honrada... O resto da vida, porque é a família que deu origem a tudo isso... Tudo que nós vivemos... Tudo que nós aprendemos... Foi devido ao nosso mestre Carson Grace. Então eu vim aqui hoje... Só pra dar um abraço a essa turma... Porque eu aprendi muito aqui... Fiquei muito feliz... Depois virei artista... Aí... A vida foi passando... Lentamente... E aqueles que eu pegava... Começaram a me pegar... Aí porra... Aí eu falei... Foi bom! Aí eu fiquei muito feliz... Aqui porra... Muita gente aqui... Que porra... Ficou aqui... Olha lá o Mauri Bitté... Eles eram mulheres... Era um garoto... Era um garoto... Quem é do pai? Batiu... 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 Aí um dia eu vi numa televisão... Um cara num baile funk assim... Da porrada em seis caras... Falei... Porra, meu irmão... Que esse cara... E ele falou assim... Isso aí é o Mauri... Porra, Mauri... Não foi bem... E eu porra numa festa punk... Derrubou uns seis assim... Que é meu irmão... Que esse horário... Que tudo é Mauri... O que você vai fazer pra se investir, mano? Vale, mano... Então... Isso aqui é uma família maravilhosa... Que tem que ser honrada... Eu sou da velha guarda mesmo... Vindo cá... Eu já tava aqui... Reis já tava aqui... Porra, eu entrei... Eu fico muito emocionado... Eu entrei aqui... Porque eu tava um dia... No Engino... Tava no Engino... Uma boate... Dançando... Acabou aqui... Eu olhei por lá... Um caiu... O outro caiu... O outro caiu... O outro caiu... Todo mundo apanhou... Eu falei... Porra... Vocês são esses caras... São os gregos... Eu falei... Porra... Vou me juntar esses caras... Porra... Aí, que humilde deles... Eu falei... Eu queria entrar... Pra fazer amizade... Porra... 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 Aplaudir... O nosso grande mestre... Onde ele estiver... Cássão Grês... Aqui está sua família... Eu vou contar... Eu vou contar... Não vai contar... Dá sombrense... Falou... Cássão Grês... Falando... Devan... Rosário... Devan... Feito... Porra... Rosário... 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 Tem história... Eu falei... Foi no meu talento... Né... Começou... Eu... Rá... Rosário... Rá... Aí... Vamos lá... Foi irmão... Meu ombro... Deu uma... Aí... Ele ficava atrás de mim... Vamos treinar... Vamos treinar... Falei... Porra... Nunca mais... Seria com o Rosário... Foi cercado... Foi mentira... Peraí... Meu filho... Eu falei... Eu não me lembro disso não... Não lembra? Rosário... Olha... Eu... Porra... Mas o nome... Foi o mesmo... Eu era bom... Na Baiana... Eu jogava lá... Vazia aqui... 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 Vai do lado... Mas aí... A bolinha de dentro... Pergui... 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 Não era belérico mesmo... Porque na arena... Arena Carson Gray... É isso... É... É onde... É onde... Não é... Se isso aconteceu... Eu... Isso pra mim não é desvantagem nenhuma... Porque ali era uma arena... Era a arena Carson Gray... Onde todos lá eram bons... Era a saria lá do outro lado... Onde ela... Antes de tudo... Eu quero agradecer o sapo... Por isso... Por ter mantido a chama... Do espaço Carson Gray... A chama... A chama Carson Gray... Essa tá acesa... Isso aí... Em todos os espaços que você for... Em qualquer lugar... Fale em Jiu Jitsu... O Carson Gray... É um lugar... Ele... Ele... Ele abriu a porta... Pra que o Jiu Jitsu... Fosse para todos... E não fosse só para a família Grace... Ele foi o cara que abriu esse espaço... E ensinou a todo mundo... Porque... Na época do início... Era restrito a família Grace... Ao pessoal mais chegado... Isso não era uma coisa aberta... Ao público... A todos os lutadores... E isso... O Carson Gray... Abriu essa porta... E fez... Com que... Hoje... Ter essa... Essa casta de campeões... E todos os caras que conseguiram... E tiveram a... Felicidade de ser aluno do Carson Gray... Ou foram campeões... Ou se não foram... Foi porque não... Não... Quiseram participar... Porque... Quando tinha um campeonato... A academia Carson Gray... Era campeã... Sempre... E ela fazia o campeão... E o vice-campeão... E o segundo lugar... Ficava a quilômetros de distância... Pois é... Não tinha... O maior campeonato... Era dentro da academia... As eliminatórias... Saber quem iria competir... No campeonato... E quando chegava no campeonato... Era só o Carson Gray... Não dava pra ninguém... Então o que que eu vejo... Eu vejo que o Carson foi o cara... Que... Ele fez... Ficar bom... Todos os caras que treinaram com ele... Ele era um... Não era um cara que... Como... A maioria dos professores... É... Que não consegue... Fazer que... 100% da sua equipe... Seja boa... Ele... Vai ter algum tipo de falda... Que não venha... E o Carson... O que se mais triturava com ele... Com certeza... Emplacava... No mínimo... Uma faixa preta... Entendeu... E isso... Faixa preta de excelência... Lá... Era... Era... Era com uma equipe de natação americana... Eu falo... Olha... A equipe Carson Gray... Se você pegasse uma gripe... O que tava... Logo atrás... Passava a você... Não tinha um bola... Quem era o bom? Todos eram bons... Você não tinha... Quem é o bom aqui? Qualquer... Você pegava um faixa azul... Que treinasse lá... O cara era bom... Era bom pra fazer frente... A qualquer faixa preta... Não tinha parada... O Carson Gray... O Carson Gray... Não fazia prescrição... Eu fui um cara... Que tive um diferencial dele... Que ele me elegeu... Ser o seu único... Faixa vermelha... Foi o único cara... Que ele agraciou... Com essa posição... Eu tinha 40 anos... Ele falou pra mim... Rosado... Eu quero que você use a faixa vermelha... Eu tenho certeza... Que eu dei muitos gostos a ele... Eu dei muitas alegrias... Eu era um cara... Que eu era empresário... Não era profissional de luta... Mas sempre que eu era solicitado... Eu tava pronto... Pra atender... E... Foi a energia que ele me passava... Eu tenho certeza... Que eu não seria... O que eu sou hoje... Se eu não tivesse tido ele... Na minha vida... Ele foi meu amigo... Foi meu parceiro... Foi meu professor... E foi um cara... Que eu sinto muita saudade dele... Porque foi... Sempre um cara... Que chegava junto... Era um cara simples... Ele... Eu tava presente... Em qualquer situação... Se você precisasse dele... Ele não ia te prometer nada... Ele te ajudava na ordem... Você ou qualquer um... Era um cara que tava sempre pronto... Pra ajudar... Então eu... Eu queria deixar... Esse agradecimento... Pra que eu sapore... E ter mantido... O espaço do Carson Grace... Vivo... E... Onde tem essa energia... Isso de que... Você tava falando... Que se emocionou... Quando chegou... Eu... Eu me sinto bem aqui... Eu me sinto em casa... É um lugar em que eu me sinto bem... Eu venho aqui... Eu não... Eu não fico receoso... Eu tenho certeza... Que essa... 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 A força... Que a grande parte dela... Foi frita do Carson Grace... Muito obrigado aí... Aplausos 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 Essa avalanche Aplausos O Jiu Jitsu Foi crescendo, crescendo. Então ojiu chive no tempo O mundo ogre O jiu Jitsu ficaывает Quando você começou o Jiu Jitsu Eu estava fazendo 36 aulas Para conferir o Jiu Jitsu Então, o Júlio do CNL é tanto esportivo quanto é parte do nacional. Então, essa parte de defesa pessoal, que as pessoas esqueceram, que o grande mestre vão dar seminário, e o cara começa a virar a cara, torcer as cargas, é uma exceção. É fundamental. O que eu escuto aí é que o Jiu Jitsu hoje em dia não está com nada. É o Mai Tai, é o Mai Tai, o Mai Tai é isso, o Mai Tai é aquilo, não sei o quê. O Jiu Jitsu tem tudo. Conteúdo técnico do Jiu Jitsu, vocês aprendem tudo. Tem que reviver essa situação de defesa pessoal. O Jiu Jitsu, eu aprendi dentro do Jiu Jitsu, a socar, a chutar, agarrar, derrubar, a pernar em pé, a pernar no chão, kimono sem kimono. Escola Carson Gray, sempre viva e poderosa. Aplausos. Aplausos. Aplausos.